Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Este é o smartphone Redmi 13C. Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode adicionar um ícone no painel de controle desse smartphone. Você vem aqui no painel de controle e depois seleciona a opção editar. E aqui tem alguns ícones que você pode adicionar no painel de controle. Eu vou adicionar a opção modo de leitura, aí você seleciona o ícone que você quer adicionar, vou selecionar esse ícone, você segura e arrasta. E aqui você consegue escolher a ordem dos ícones. Depois você solta o ícone e seleciona a opção concluído. Pode ver, aqui está o ícone que eu adicionei, modo de leitura. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Veja também a playlist desse modelo com outras dicas aqui em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também ative as notificações. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo.